Reequilíbrio, Emmanuel A palavra tratamento, numa de suas mais justas acepções, significa processo de curar. E existem tratamentos de vários modos. Quando sofremos, por exemplo, os prejuízos da ignorância, buscamos o apoio da escola para que a instrução nos felicite com a luz do discernimento. No dia da enfermidade, é forçoso recorrer à ciência médica que se expressará em teu favor através de medidas socorristas diversas. Na solução de necessidades primárias da vida orgânica, quanto mais alto o gabarito da educação, mais imperioso se torna o concurso especializado. Daí, os quadros crescentes de higienistas, odontólogos, enfermeiros e assistentes sociais. Ocorre o mesmo no reino do Espírito, quanto à cura da alma. Antes da reencarnação, a criatura que se vê defrontada por obrigações de resgate e reajuste, é levada, espontaneamente ou não, a renascer, junto dos companheiros de antigas faltas, a fim de grandear os recursos indispensáveis à própria quitação diante da lei. Por essa razão, verificarás que não é difícil amar a humanidade em seu conjunto, mas nunca fácil harmonizar-se na organização doméstica, onde a vida nos transforma transitoriamente em instrutores particularizados uns dos outros. É que o lar, o grupo de serviço, nas teias da consanguinidade ou da convivência, se erigem como sendo escolas de emenda, institutos de reabilitação ou pequenos sanatórios do sentimento, pontos-chave do processo de cada um de nós. Por quanto em casa ou no círculo íntimo, encontramos o lugar certo para o encontro exato com os parceiros difíceis de outros tempos, junto dos quais, durante o período da reencarnação, adquiriremos o tratamento espiritual que nos é indispensável à conquista do amor, a única força capaz de assegurar-nos a ascensão para a vida eterna.